Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e este vídeo é só para informar aí que o nosso aplicativo o Doni Unlook Tool está neste momento desabilitado porque estamos em manutenção porque o aplicativo tinha uns erros aí e as pessoas estavam se fazendo de espertas Então, registavam vários emails, como você pode ver aqui, e recebiam dois créditos e assim elas nunca entravam em contato para poder fazer a compra dos créditos mas informar que esse erro já foi resolvido, conforme você pode ver aqui, diz no Data ou no Database Então, as pessoas andavam a registrar emails, emails falsos, emails que não existem e agora já não vai ser possível isso, o aplicativo só vai aceitar emails que funcionam e esse email será validado antes que ele seja aceite aqui pelo nosso aplicativo Lembrando que este aqui não é o aplicativo do usuário Este é o aplicativo que eu uso para gerenciar aí os créditos Então, o erro já foi resolvido Acredito que amanhã ou depois de amanhã o aplicativo principal já vai sair sem nenhum erro Lembrando também que os créditos de bônus que nós oferecíamos ao registrar-se já não vamos mais oferecer Isso por questões de ética Já não vamos oferecer Mas quando a pessoa efetuar a primeira compra de créditos Ele vai receber 3 créditos de bônus Na primeira compra você vai receber 3 créditos de bônus Antes, nós dávamos os créditos de bônus ao registrar Mas percebemos que as pessoas estão espertas ou se fazem despertas Então, elas só trocavam emails Não emails, trocavam emails Recebiam créditos assim sucessivamente E nunca entrariam em contato para fazer a compra dos créditos Então, o que eu vou fazer aqui Vou eliminar todos esses emails que aparecem aqui Nós vamos eliminar eles Para que vocês comecem a fazer registro de novos emails E façam a compra dos créditos Por quê? Porque esse foi o propósito desta ferramenta O propósito desta ferramenta aqui É ajudar você Que quer ganhar dinheiro trabalhando com telemóveis Não é você vir aqui para prejudicar o canal Não, é para te ajudar Cada crédito são 150 meticais E nós oferecemos 20 créditos a 1000 meticais 5 créditos a 500 meticais Agora, se você preferir comprar um crédito Vai sair caro Porque será no valor de 150 meticais Então, amanhã ou depois da manhã O aplicativo oficial vai estar liberado Se nós formos detectar alguns erros Vamos também reparar Porque todas as falhas que forem aparecer Nós faremos de tudo para fechá-los Então, este vídeo era só isso Eu queria informar que, na verdade O nosso aplicativo está fora de ar no momento Mas está sendo trabalhado Se você gostou do vídeo, deixe seu like Inscreva-se no canal Para que sempre que eu for a trazer novos vídeos Você esteja por dentro E receba eles em primeira mão Agora, quando você tentar abrir o aplicativo Este O Don't Service Unlook Tool Você vai receber um erro Deixa de processar para que você possa ver Vai receber este erro aqui Vai receber este erro De, por favor, conecte à internet Este erro aqui Porque o aplicativo está offline No momento Então, até ao próximo vídeo Amanhã ou depois da manhã Vamos lançar A versão 1.2 do aplicativo